Olá, segundo ano! Então, meus amores, vamos lá começar mais um momento aí de a gente fazer nossas revisões. Então, vocês lembram, né, que a gente começou já aí a fazer as revisões das aulas de linguagens, então a gente vai dar continuidade, tá? Então, nossa aula de linguagens e o nosso tema de hoje é a revisão das narrativas, tá? Então, o que são as narrativas? Aquelas histórias, né, que são contadas por alguém, né? Nós já falamos sobre isso, que é o narrador. E as nossas narrativas de hoje são as fábulas, os contos de fadas e as histórias em quadrinhos, tá? Então, vamos lá? Então, vamos começar fazendo aí a nossa revisão sobre as fábulas. Então, o que é uma fábula? Olha lá, a fábula é um texto narrativo e curto de tradição oral que constrói um ensinamento através de um fundo moral. Então, a fábula, ele é um texto narrativo, ou seja, alguém, né, tá contando ali aquela história. Muitas vezes ele também pode participar da história, tá? Mas, essa pessoa que conta a história nós chamamos de narrador. É por isso que o nome é texto narrativo, tá? Então, a fábula é um texto narrativo, é um texto mais curto. Se a gente comparar, por exemplo, com o conto de fadas, o conto de fadas, que também é um texto narrativo, ele é maior do que uma fábula. Ele é de tradição oral, então ele é ensinado, né, através aí do contar mesmo, né? A gente vai contando, conhece esse texto porque outras pessoas, né, contam, a gente também lê e eles trazem aí, né, um ensinamento, tá? Uma lição de moral, a gente chama assim, né, lição de moral ou moral da história, que é um ensinamento. Olha lá, os animais são personagens que possuem características humanas, sentimentos, emoções e atitudes. Então, a gente vai ver animais que falam, animais que ficam tristes, animais que sentem inveja, animais que ficam alegres, tá? E a Pró trouxe aqui, olha lá, uma fábula para a gente fazer a leitura, tá? É uma fábula de exopo, eu falei aqui, né, também, quando a gente teve a aula de fábula, sobre os principais aí, né, autores que trabalham, que escreveram várias fábulas aí para a gente. Então, a gente viu Exopo, La Fontaine e viu também Monteiro Lobato, tá? Então, vamos começar aqui. Essa é uma fábula de exopo. O macaco e o golfinho. Um marinheiro levava consigo no navio um macaco, um macaco. E o macaco divertia-se e toda a tripulação também se divertia. Subitamente, o navio viu-se no meio de uma terrível tempestade. Os fortes ventos e as grandes ondas quebraram o navio em pedaços. O marinheiro, a tripulação e o macaco tiveram que lançar-se no mar e nadar para não se afogarem. Um golfinho viu o macaco a debater-se na água e veio em seu socorro. O macaco montou nele e lá se foram até a costa. O golfinho pensava que o macaco era um homem e perguntou. Olha lá, então o golfinho estava ajudando o macaco e ele achava que o macaco era uma pessoa, tá? E olha lá o que o golfinho perguntou ao macaco. O senhor é ateniense. Então, ateniense que é a pessoa que nasceu em Atenas, que é uma cidade da Grécia, tá? Sim, sou, respondeu o macaco e descendo de uma das mais importantes famílias de Atenas. Então, conhece o Pireu? O macaco não sabia que o Pireu era o famoso porto de Atenas e respondeu. Dê certo? Conheço muito bem, é um dos meus melhores amigos. O golfinho ficou tão zangado ao perceber que o macaco lhe mentia que atirou o macaco dentro d'água e afastou-se nadando. Moral da história, a mentira tem perna curta. Ou seja, a mentira descobre-se sempre. Quer dizer que o macaco estava mentindo ali pro golfinho. Ele poderia ter dito, né? Não, não sou daqui não. Não conheço nada aqui, mas ele resolveu mentir, né? E aí o golfinho ficou muito chateado com ele. Olha lá. Então, quem escreveu? Olha o que apareceu ali. Qual é o título, né? Da história. Então, já está ali, né? O título dessa história é O Macaco e o Golfinho. E quem foi que escreveu esse texto? Quem lembra? Eu falei lá no início, né? Que é um texto de Exoco, tá? Qual é a característica principal do macaco? A gente viu ali no final que ele é mentiroso, né? A característica principal ali desse macaco é ser mentiroso. Por que o macaco precisou pular no mar? Ele estava ali no navio. Por que ele precisou pular no mar? Porque, olha lá, o barco onde ele estava, né? Foi destruído por uma tempestade. E não foi só o macaco que pulou, né? Toda a tripulação precisou pular no mar ali para se salvar, tá? Olha lá. Qual foi a mentira do macaco? Ele disse, né? Que era da cidade ali de Atenas e que conhecia Pireu. E ele não sabia que Pireu era um porto. O que é Porto Pro? É um lugar onde geralmente as pessoas atracam ali as embarcações. Então, ele achando que Pireu era uma pessoa, ele fala, eu sou de uma família muito nobre daqui. E aí, quando o golfinho pergunta, conhece Pireu, que era o porto, ele, claro, ele é muito meu amigo. Então, ali foi descoberto, né? A mentira do macaco. E qual foi a reação do golfinho quando ele percebeu que o macaco estava mentindo para ele? Foi embora, né? Muito chateado. Ele atirou o macaco ali na água e foi embora. Então, conseguiram lembrar um pouquinho aí, quando nós trabalhamos sobre fábulas, né? Então, a gente viu outras fábulas, a cigarra e a formiga. Inclusive, a gente viu a versão de Monteiro Lobato, né? As cigarras e a formiga. Tinha uma versão que a gente viu também de Monteiro Lobato. Nós vimos várias fábulas, né? Olha lá. Qual é a moral dessa fábula? Essa fábula fala sobre mentira, né? Que a mentira tem perna curta, ou seja, as pessoas precisam ter cuidado porque a mentira a gente sempre descobre, né? Não tem jeito, a gente sempre descobre quando alguém está mentindo. E essa daqui é uma pergunta que eu vou deixar aí para o segundo ano. Que outro final você aí do segundo ano daria para esta fábula? Você daria um outro final para esta fábula? Ou você mudaria alguma coisa nessa fábula? E aí? Essa aí vai ficar para vocês. Comenta aqui para a gente ver o que você faria aí, tá? Qual seria a sua versão dessa fábula aí do macaco e o golfinho? E agora, olha lá, a gente vai passar para o texto mais encantado que a gente trabalhou aqui durante o nosso ano letivo de 2021. Nós vamos falar dos contos de fadas, tá? O que são contos de fadas? Quem lembra do dia da aula de contos de fadas que me apareceu uma bruxa aqui querendo tomar meu lugar? Quem lembra disso? Então, foi nesse dia que a gente começou aí o percurso, né? Dos contos de fadas. E para a gente começar, a prova vai fazer a leitura de um conto de fada que eu tenho certeza que a grande maioria dos alunos do segundo ano já conhecem, que é a Branca de Neve e os Sete Anões, tá? Quem ainda não conhece, vai conhecer agora. Quem já conhece, vai relembrar. Junto comigo, eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Para a gente fazer a leitura juntinho, certo? Então, vamos lá? Então, Branca de Neve e os Sete Anões. Era uma vez uma princesa que se chamava Branca de Neve. Quando o bebê, sua mãe faleceu e seu pai casou-se com outra mulher que, embora fosse muito bonita, era cruel e vaidosa. E todos os dias a madrasta perguntava ao seu espelho mágico, Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Não, rainha, em todo mundo não há beleza mais deslumbrante que a sua. Ela sorria, virava as costas e se entetinha com seus afazeres reais. Porém, Branca de Neve cresceu e se tornou uma jovem de beleza única. Certo dia, ao repetir a mesma pergunta ao espelho, a rainha se surpreendeu. Lamento, mas Branca de Neve se tornou mais bela. Não aguentando a inveja, a rainha chamou o guarda-costas e ordenou, Conduz a princesa até o bosque e acabe com ela. O homem acatou, porém, ao chegar à floresta, disse, Fuja e não volte, sua madrasta deseja muito mal a você. Assustada, Branca de Neve andou até o anoitecer quando avistou uma pequena casa. Resolveu pedir ajuda, chamou pelos moradores várias vezes, mas ninguém lhe respondeu. Exauste com fome, entrou e provou um pouco do pão e da sopa que estava em sete pratinhos sobre a mesa. Em seguida, juntou sete pequenas camas e adormeceu sobre elas. Horas depois, os moradores encontraram a princesa que dormia profundamente. Ficaram encantados com tanta beleza e resolveram não acordar, Donzela. Na manhã seguinte, Branca de Neve despertou rodeada por sete anões e, sentindo-se muito bem-vinda, contou a própria história. Os anfitriões a convidaram para morar ali. Muito contente, a princesa a aceitou. Um dia, nos aposentos do palácio, a maldosa rainha perguntou, Espelho, espelho meu, há no mundo alguém com mais beleza do que eu? A mais bela é Branca de Neve, que está viva e escondida na casa dos sete anões. Resolta esse espelho, segundo ano. A rainha ficou furiosa, mandou prender o guarda que a enganara e resolveu tomar suas providências. Disfarçou-se de velhinha vendedora de maçãs e foi à casa dos anões. Branca de Neve abriu a porta e foi surpreendida. Bom dia, minha filha, estou muito cansada e sedenta. Não reconhecendo a madrasta, a princesa buscou um pouco de água. Como forma de gratidão, a falsa mulher ofereceu-lhe uma maçã. A fruta parecia tão apetitosa que ela foi logo mordida. Contudo, estava envenenada e Branca de Neve caiu desmaiada. À noite, os anões encontraram a jovem desfalecida e pensaram que estava morta. Ficaram desolados, mas resolveram não enterrar a linda princesa. Construíram um caixão de cristal e colocaram sobre uma mesa, no alto de um monte. Numa bela manhã, um curioso príncipe se aproximou da urna transparente e reconheceu Branca de Neve. Admirado, perguntou aos sete anões se não poderiam transportá-la ao rei, que não sabia do paradeiro da filha. Já a caminho, um dos sete anões tropeçou. O caixão inclinou-se e o pedaço da maçã envenenada caiu da boca da princesa. Ela abriu os olhos e, assustada, perguntou Onde estou? O que aconteceu? O príncipe e os anões explicaram tudo e a levaram ao castelo. Ao saber dos fatos, o rei mandou prender a rainha. Branca de Neve casou-se com o príncipe e os anões resolveram se mudar para a corte, onde todos viveram felizes para sempre. E aí, segundo ano, deixa a prova voltar aqui. Enquanto isso, vamos conversando aqui. Quem já conhecia essa história, que é a história da Branca de Neve e os sete anões? É uma história bem famosa. É uma história bem famosa. É uma história que a gente já ouviu na escola, vendo os livros didáticos. E olha lá, qual é o título do nosso conto de fadas? Qual é, segundo ano, o título do nosso conto de fadas? A história que a gente acabou de ler. Olha lá, Branca de Neve e os sete anões. Então, quem aí do segundo ano sabe o nome dos sete anões da história da Branca de Neve? Ah, e o desafio da Pró, quem é que sabe? Ó, quem souber, comenta aqui embaixo. Bora lá, será que a Pró lembra? Zangado, Feliz, Dunga, Atim. E aí, o restante que a Pró não lembra? Comenta aqui que eu quero ver se o segundo ano está ligado na história da Branca de Neve. Bora lá. E quais são os momentos mágicos, né? Ou o momento mágico dessa história? Então, ó, o momento mágico foi quando aconteceu o quê ali? É quando ela come ali a maçã e ela acaba, né, caindo em um sono profundo. E ela foi acordada ali, né, pelo príncipe que derrapou, derrubou o caixão de cristal, né? Onde ela estava dormindo e ela despertou ali nesse momento, tá? Então, e quais são, Pró, vamos relembrar também quais são as características dos pontos de fadas. Então, primeira característica, olha lá, são textos narrativos. Ou seja, alguém está contando, narrando a história. Que a Pró até já falou aqui, tá? O narrador, a gente chama de narrador. Temos personagens humanos e seres fantásticos. Então, por exemplo, a Branca de Neve, que era uma princesa, ela é um ser humano. Mas temos também, né, seres fantásticos, como fadas, bruxas, né? Gnomos, duendes, dragões, elfos, trolls. Enfim, a gente já viu, né? Na história da... A gente leu aqui a história da Cinderela. A gente leu aqui a história da Bela e a Fera, né? Onde a gente viu que a bruxa enfeitiçou o príncipe, né? Na história da Bela e a Fera, ele virou uma fera, tá? Então, esses são seres fantásticos, certo? Tem a estrutura do texto, né? Que tem a situação inicial, onde começa tudo tranquilo. Então, aqui na Branca de Neve, por exemplo, a gente via tudo tranquilo, né? A menina estava crescendo. Embora ela tenha perdido a mãe, o pai casou-se novamente. Estava tudo tranquilo. A rainha não tinha feito nada com ela. Mas depois, ó, começou a complicação ou conflito. Tudo vira ao avesso. A rainha começou a sentir inveja da beleza de Branca de Neve, tá? E aí começou, ó, a parte do desenvolvimento. É tudo que acontece ali, né? Na história. Então, Branca de Neve precisou fugir do castelo, foi viver ali com os anões, estava vivendo muito bem, tá? Mas aí a rainha enfeiteçou a maçã, que Branca de Neve mordeu. E é onde vem o desfecho, né? Que é quando volta a paz. Quando foi que isso aconteceu? Quando o príncipe resolveu levar Branca de Neve de volta até o castelo, acabou derrubando o caixão de cristal onde ela estava, e Branca de Neve acordou, tá? E tudo deu certo, viveram felizes, né? Aí para sempre, tá? Olha lá. Temos também aí uma marca, né? A demarcação do tempo. Indica quando tudo aconteceu. Geralmente no passado, né? Geralmente a maioria dos contos é narrada ali no passado, tá? Então, olha lá. Era uma vez, ou certa vez, ou há muito tempo. Então, geralmente, inclusive, as histórias começam com essas expressões, tá? Cenário. Indica o lugar onde a história se passa, tá? Uma floresta, um bosque, um castelo, um pântano. Aqui, por exemplo, né? A gente viu vários lugares. Começou ali no castelo, acabou que ela teve que fugir pela floresta até chegar ali na casa dos sete anões, tá? Então, esses são os locais aí, os lugares onde a história se passa, tá? E é o que nós chamamos de cenário. As fábulas e os contos de fadas são muito parecidos, né? Porque são textos narrativos. Tem animais aí também, né? Como personagens. Tem conflitos e complicações. Mas o que é que diferencia um texto do outro, pró? Porque, por exemplo, nos contos de fadas também aparecem animais. E o que é que vai diferenciar um do outro? Ah, justamente a existência dos seres fantásticos. Lá nas fábulas, a gente não encontra, tá? Esses seres fantásticos, né? As bruxas, os magos. Já nos contos de fadas nós encontramos. E outra coisa, geralmente, né? Nos contos de fadas, os animais, eles não têm característica humana. A não ser que eles sejam ali enfeitiçados por alguma bruxa, né? Igual aquela que apareceu aqui no dia da nossa aula. Mas, em geral, os animais, eles são animais mesmo, tá? Eles não falam, eles não têm sentimento. Diferente da fábula, certo? E agora, olha lá, vamos para o nosso... É o nosso último texto narrativo da revisão, que são as histórias em quadrinhos que nós encontramos, né? Principalmente, não é só, mas principalmente nos gibis. Então, a Pró vai ler para vocês essa história de Cascão e Cebolinha, que fala sobre a amizade deles. Olha lá que legal. Então, vamos ler? Cascão e Cebolinha em Amizade. Olha lá. Esse é o Cascão. Desde que eram pequenininhos, amigos sabem quando serão amigos. Pois compartilham momentos, dão forças, estão sempre lado a lado. Nas conquistas, nas derrotas, nas horas boas e nas difíceis. Amizade nem sempre é pensar do mesmo jeito, mas abrir mão de vez em quando. Amizade é como ter um irmão que não mora na mesma casa. é compartilhar segredos, emoções, é compreensão, é diversão, é contar com alguém sempre que precisar, é ter algo em comum, é não ter nada em comum, e não ter nada mesmo em comum. É saber que se tem mais em comum do que se imagina. É sentir saudade, é querer dar um tempo, é dar preferência, é bater um ciúminho. Amizade que é amizade nunca acaba. Mesmo que a gente cresça, e apareçam outras pessoas no nosso caminho. Porque a amizade não se explica. Ela simplesmente existe. Já conheciam essa história de Cascão e Chico Bento da amizade? É uma história linda, né? Conheço já há algum tempo essa história. E eu acho aí uma das histórias mais bonitas da Turma da Mônica aí, né? Dos quadrinhos da Turma da Mônica, falando sobre a amizade entre esses dois personagens, né? Geralmente Cascão está ali juntinho de Cebolinha, ajudando Cebolinha ali nos planos infalíveis dele, né? Então, mas o que são, Pró? Quais são as características das histórias em quadrinho? Lembra que a Pró falou? Então, elas são narrativas, né? Também tem uma pessoa contando. Elas vêm ali dentro de quadrinhos, tá? E as falas dos personagens, os pensamentos, as emoções vão estar sempre ali dentro de balões, tá? E elas têm ali, né? Um objetivo que geralmente é trazer uma crítica social, levar a gente a pensar em algo. Essa, por exemplo, faz a gente pensar no valor de uma amizade, né? Nós vimos também que existem vários tipos de balão. Esses são alguns recursos gráficos que são utilizados. São os recursos visuais que são utilizados aí nas histórias em quadrinho. Então, os balões são diferentes, né? A Pró mostrou aqui pra vocês alguns balões. O balão de cochicho, o de sono. E a Pró também falou, né? Sobre a questão da pontuação nas histórias em quadrinho. É muito comum, né? Na maioria dos diálogos ali, o uso da exclamação, que é ali o sinal de pontuação que indica emoção, tá? Claro que aparecem outros, né? Porque se tiver pergunta, a gente precisa usar a interrogação. Aparece o ponto, aparece a vírgula, tá? Mas é muito comum ali o sinal de exclamação. E, inclusive, a gente tem, olha lá, Pró passando aqui a seta, a gente tem até, ó, um balão que a gente tem somente a exclamação dentro, tá? Então, são vários tipos de balões. E nós vimos também que é muito comum o uso de onomatopeias, que são o quê? Para os sons ali, né? A gente tem até um balão específico para onomatopeias, que são as imitações do som. Então, se eu quero dizer que, por exemplo, alguém caiu, eu boto aqui, ó, a onomatopeia, imitando ali o som de alguém caindo, tá? E olha lá, para finalizar aqui, a gente vai fazer a leitura e a gente vai responder algumas questões sobre essa história de Anjinho, que também é ali da Turma da Mônica, tá? Anjinho em O Herói. Olha lá, então a gente começa com o Anjinho ali, lendo uma revistinha de herói, e ele começa ali, né, a desejar, ele queria ser um herói. E aí começa aqui, ó. Ai! Ops! Socorro! Me ajuda! Me ajuda! E lá vai Anjinho ajudar o menino que está ali em tempo de cair. Obrigado, Anjinho! Ele volta para a sua leitura, quando ele começa a ouvir, olha lá. Miau! Miau! Boa! Meu gatinho! Olha lá, ele foi lá, salvou o gatinho. Fofo! Lindo! Socorro! Olha lá, vai Anjinho de novo. Alguém me ajude! Olha lá, ajudar a pessoa que estava ali se afogando. Valeu! Olha lá, já outro. Ai! Olha lá o cachorro bravo, ó, tentando morder o menino. E de lá ele foi para onde? Ó, salvar a moça aqui que estava no incêndio. Olha lá ela agradecendo. Obrigada! E aí Anjinho ficou como? Olha lá, cansado. Olha, Fana, ó. Cansado. Quando de repente, ó, alguém chamando ele, olha lá o dedo, quem era? O super-herói, ó. Me dá um autógrafo. Então, o que foi que aconteceu aqui nessa história, segundo ano? Olha lá. O que é que acontece aqui? Anjinho, né? Ele queria ser um herói. Ele sonhava em ser um herói. E ele nem percebeu que, na verdade, ele era um herói. Porque ele estava ali para ajudar as pessoas, né? Olha lá, ele começou a salvar. Ó, ele estava lendo a revistinha de herói, querendo ser um herói. E de repente, né, várias pessoas estavam em perigo e ele começou a salvá-las, né? Então, ele realmente já era um herói e ele nem sabia. Tanto que, no final, o que é que acontece lá? Olha lá. O herói passa a admirar o Anjinho, né? Por sua habilidade em salvar as pessoas e acaba lhe pedindo um autógrafo. Quer dizer, o próprio herói se tornou fã de Anjinho porque percebeu que Anjinho ali era um herói. Ele precisou de capa para ser um herói? Não precisou de capa. E assim, a gente tem vários heróis, né? Nós falamos também sobre os heróis. E nós temos, né, vários heróis aí no nosso dia a dia que nem usam capa. Lembra que a Pró falou isso aqui? Então, não precisa, né, a gente usar uma capa para ser herói, tá bom? O fato da gente ser herói, ser uma heroína, vem dos nossos atos, do que a gente faz ali para ajudar as pessoas, tá bom? E aí, segundo ano, gostaram da nossa revisão? Então, até a próxima aula, tá? Se ficou alguma dúvida, assiste novamente lá no canal do YouTube, tá? Ou então, tira as dúvidas com o seu professor na escola, tá bom? Beijo, segundo ano, até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.